A nossa vinda aqui ao Ministério Público foi diante de uma denúncia que nós protocolamos em relação a uma chamada pública que a Prefeitura de Garanhuns vem fazendo em relação a agricultura familiar para atender o que está previsto no PNAE, o Programa de Alimentação Escolar. E aí nós verificamos essa chamada pública e vimos que tem uns valores que são muito altos e aí foi o motivo dessa nossa denúncia. Mas assim, como é que a senhora encontrou de diferença nesses valores? Algum procedimento anterior, alguma chamada pública anterior, de anos anteriores, o valor está muito diferente, é isso? Isso, o valor está diferente porque em anos anteriores, como 2021, houve essa chamada e o valor foi de cerca de 4 milhões. E a gente fazendo uma análise, de 2021 a 2023, o valor quase que dobrou, foi para 8 milhões de reais. Nós temos aí uma diferença de quase 3 milhões e meio de reais. Mas esse aumento no valor do investimento não se dá também pelo aumento da questão dos estudantes? Houve aumento da quantidade de estudantes nesse período de 2021 para cá? É muito pertinente essa sua pergunta, inclusive nós protocolamos pedido de informação à Secretaria de Educação para sabermos se houve aumento na quantidade de alunos matriculados na rede pública municipal. E recebemos a resposta e não, não houve. Pelo contrário, decresceu o número de alunos matriculados hoje no município de Garanhuns. Vereadora, em off, antes de nós começarmos a entrevista, a senhora relatava alguns itens que chamam a atenção por conta dos valores. A senhora poderia descrever alguns desses itens que compõem essa chamada pública? Sim, sim, são vários, são diversos itens, né? E eu destaco, dentre eles, o couve-folha, que vai sair cerca de 924 mil reais, banana prata, em torno de 806 mil, batata doce, 655 mil, dentre outros itens que nós chamamos bastante a atenção o valor. Diante dessa denúncia que foi levada agora ao Ministério Público Federal, por conta de serem utilizados recursos federais nessa aquisição. A senhora levou essa denúncia para outros órgãos e qual o seu objetivo com relação a essa denúncia? Sim, levamos para o Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Contas e o nosso objetivo é para que esses órgãos de fiscalizações investiguem, vejam se há irregularidades e havendo irregularidades que sejam tomadas as medidas cabíveis para que a gente possa coibir esse tipo de prática aqui no nosso município e evitar o mau uso do dinheiro público.